A tarde é o que passa, vejo os sinais da volta de Cristo É tanta guerra, tanta povo e tanta dor Hoje elas estão sendo abreviadas por causa dos escolhidos Não é tempo de pensar em dor, é tempo de se entregar pra Cristo Não é tempo de pensar em dor, é tempo de pensar em dor, é tempo de pensar em dor Ela é divina, divina, unifica o teu coração Não é tempo de pensar em dor, é tempo de pensar em dor, é tempo de pensar em dor Não é tempo de pensar em dor, 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 é tempo de pensar em Quer me virar, quer me virar Porém, e já te esperá